Uma cena dessas é de partir o coração, rapaziada. Aqui não tá dando chuva, mas tá dizendo que já já vai chover. E aqui já tá chovendo. Fala família, muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou o Cris e, mano, além de tá chovendo, dá mó dó de sair, ó. Olha só isso aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é Vicky chorando. O cachorrinho que a gente tá tomando conta hoje, ela não gosta de ficar sozinha. O meu irmão tá tomando banho e aí ela tá na porta aqui chorando porque eu tô saindo. Mas bom, pra sorte dela, a chuva tá do lado dela. Não vou sair agora, vou esperar um pouco. Que foi, neném? Que foi, neném? Voltei, voltei. Tá me chorando? Bom, agora não é a hora, campeão. Bom, rapaziada. Basicamente, o nosso objetivo hoje, né, Vicky? É transferir alguns pokémons. Isso aqui são pokémons muito importantes. Bom, rapaziada. Estamos no dia da comunidade dos Shinks. Como você pode ver, ele ainda está spawnando. E a gente tá aí nas últimas horas de evento. Então, rapaziada, basicamente o que a gente vai fazer é aproveitar o bônus de transferência. E pra começar, vamos fazer alguns testes. Ó, a gente tem um Vulab aqui. Vamos transferir ele e ver o que a gente ganha. Vamos lá, um Kent XL. Vou transferir mais um. Vamos lá, um Kent XL. É, tá praticamente dando um Kent XL, né? Deixa eu botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos botar esses pokémons aqui, ó. Nove pokémons. Vamos ver quantos Kent XLs. Um, dois, seis, dois, um. Eu não vi, hein? Ah, eu vi muito. Tá, pera aí, ó. Vamos pegar vários, então, ó. Nitorã não veio nenhuma boa. Então, vou pegar todas as Nitorã aqui que eu catei fazendo ovos de 12KM. E beleza, ó. Nove Nitorãs. Vamos ver quantas coisinhas? Um! Esse bagulho não tá funcionando como deveria. Mas, bom, rapaziada, é o seguinte. Talvez, pra pokémons comuns, como, por exemplo, um Deino, que eu quero muito Kent de Deino, a gente pode simplesmente fazer trocas. Então, acho que é melhor fazer isso. Mas, hoje é um dia especial para esses carinhas aqui. Pokémons lendários. Bom, rapaziada, hoje a gente vai transferir todos os nossos pokémons lendários e ver o que a gente consegue. Pra começar, vamos por ele, né? O maior odiado de todos os tempos. A gente não tem nenhum 100%, e eu acho que eu não tenho nenhum que eu tenha, tipo assim, muito apreço por ele. Então, a gente só vai pegar aqui, ó, e vamos colocar todos os Terráquions selecionados. Eu vou botar aqui, ó, Terráquion, que eu acho que assim é mais fácil. E a gente bota Selecionar Todos. E a gente vê qual que a gente não quer selecionar. Eu acho que é mais fácil fazer dessa forma, né? Tá, vamos ver aqui. Mano, eu não tenho Terráquion forte. Aqui, ó. Tem alguns aqui, ó. Esse aqui pode deixar. Esse aqui... Ah, tá. Ah, esses que estão com estrelinha não vão ser transferidos. Beleza. Vamos aqui, então, rapaziada. 44 Terráquions. Vamos ver quantos que a gente quiser a gente consegue. E 44. Coisa linda. Caraca, ou. Estamos com 215. Gostei. Beleza. Vamos agora ver aqui qual que pode ser o nosso próximo lendário. A gente tem aqui as Fadas Lendárias. Podemos transferir elas. Vamos colocar aqui, então, ó. Eu vou botar... Deixar aqui tem mais IV ali bonitinha. Porque eu quero manter também uma normal. Eu gosto de ter uma Shine e eu quero ter a normal também. Então, a gente deixa ela ali. Vamos deixar essa daqui. Não, essa daqui, né? E a gente transfere as outras. E dessa daqui, acho que essa aqui é a mais forte, né? Então, deixar ela ali. E a gente transfere... Opa, essa aqui é a melhor. Então, vamos transferir as outras. Show. Lugia, rapaziada. Lugia 21 alguma coisa. A gente já tem Lugia 100%. Então, vamos transferir todos os Lugias. Beleza. Lugia, Ux, Mesprit e Azelf. Bye, bye. Boa sorte pra vocês. E nós temos 20 candies de Lugia. E 3 de cada uma ali, basicamente. Beleza. Coisa linda. Funcionou bem. Agora temos Palkia, rapaziada. Palkia. Eu não sei se eu tenho Palkia bom. Vamos deixar esse ali de 65. Eu acho que ele é o mais forte. É, outro 65 ali. Belezinha. Vamos aqui despachar tudo mesmo, rapaziada. E é isso. 25 Palkias. Boa sorte pra vocês. E temos 25 candies de XLs. Show, rapaziada. Agora, vamos pro nosso brabo, que a gente tá precisando de muito candy XL dele. Ground. A gente já tem um Groundon 100% Shiny e um 100%. Então, todos que estão aqui, a gente pode simplesmente mandar embora. Transferência, 9 Groundons por 9 candy XLs. Coisa linda. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Beleza. Ó, vamos ver aqui, rapaziada, o que a gente tem de Giratina. Cara, dá dó transferir ele lendário, tá? Por mais que não seja lendários muito zicas assim. Ah, Giratina a gente já fez tudo já, né? Tem um aqui só perdido. A gente tira ele rapidão. Pronto. O candy XLzinho. Tá bom. Tudo, tudo é bem-vindo, né? Tá. Outros lendários. Vamos ver aqui, ó. Palkia. Vamos ver o que a gente tem de... De Palkia não. De De Alga. De Alga. Temos alguns. Não são tantos, mas temos alguns. Vamos pegar aqui eles. Vamos selecionar. Selecionar. Tá. 6 de Algas. A gente transfere. E pimba. 6 Candy XL. Tô gostando, hein? Vamos colocar agora, rapaziada, Mewtwo. Vamos ver se a gente tem Mewtwo pra transferir. Ah, infelizmente não. Tá bom. Deixa os nossos Mewtwo quietinhos, então. Vamos dar uma olhada aqui na nossa lista de lendários e vamos ver o que a gente tem aqui só. Ô, Regis Gigas. Vai embora. Não precisamos de você mais, não. Vou deixar ali os que estão com estrelinha. 14 Regis Gigas por 14 Candy XLs. Coisa linda. Tá. Ai Vital, mano. A gente tem Ai Vital pra caramba. A gente já tem um Ai Vital 100%. Ah, tem um de estrelinha também. É, vamos só transferir os que não estão com estrelinha, rapaziada. Nosso 100% tá ali com 4k de CP. Coisa linda demais. E, mano, é só botar aí. Não vai servir pra muita coisa esses Candy, porque a gente já tem um Ai Vital 100% talado. Então, provavelmente não vai fazer mais um montão de raid de Ai Vital igual esse daqui, né? Então, a gente só deixa quieto. Se bem que futuramente pode vir Ai Vital Shadow, né? E a gente pode precisar. Então, é bom. 81 Ai Vitals. Vamos lá. Transferir e 81 Candy. Eu tô gostando, rapaziada. Eu tô gostando. Tá, beleza. Oh! Paizão, paizão. Hi Quasa. Ai. Deixa eu ver quantos vão ser. Selecionei 64. A gente vai transferir 43. Deixa eu só checar aqui se o meu 100% tá bonito. Guarda, ó. Esse aqui. Vamos já tirar alguns aqui só pra não ter blit-blit, né, rapaziada? Esses aqui que estão com estrelinha, né? Cadê o meu 100%? Aqui, ó. O nosso 100% tá aqui. Best Buddy, Bananã e Tananina. Vamos aqui tirar esses aqui que estão com estrelinha também. Guardar uns Hi Quasa, né, rapaziada? Mesmo que seja pra transferir depois, pra poder trocar, é bom. 43. Vamos lá. 3, 2, 1 e 43 que a gente quiser. Quantos a gente tem? 59, pouquinho, mas tá bom. Fechei sem querer aqui. Vamos de novo. Lendário. Vamos, guerreiro. Vamos ver o que a gente tem de Legendary aqui agora. Ah, beleza. Tem um Chernezinho. Vamos tirar esses Chernez aqui, né, rapaziada? A gente não vai usar esses Chernez. A gente tem um 100% Luck. Então a gente pode transferir aqui os Brabos. Landros, Hi Quasa, Tundros não tem tantos. Mano, não vale a pena transferir um ou dois. Isso aí a gente faz depois ou troca com alguém. Eu quero transferir os que eu tenho muitos. Os que eu tenho um montão. Cobalho tem pouco. Eu acho que é Kabama, hein, rapaziada? É, eu acho que é isso aí, mano. Acho que Kabama, hein, rapaziada? Aqui, ó. Tem uns Tundros aqui, ó. Tundros esses aqui dá pra dar render alguma coisinha. Beleza, set. Já é alguma coisa, né? Tem uns Ritruns aqui. E acabou. Transferimos os nossos lendários. É basicamente isso, rapaziada. Teve gente que separou também alguns Shines. Por exemplo, se eu colocar aqui, rapaziada, Tepig. Deixa eu ver aqui, ó. É Tepig? É Tepig, não é Tepig? Não é assim? Como é que é? É assim, Tepig? Aqui, ó. A gente tem alguns Tepig Shines pra transferir, tá ligado? Só que eu não quero transferir Tepig Shines porque eu sinto que um dia eu ainda vou fazer um dele Lucky, tá ligado? Eu quero muito emboar Shine Lucky porque eu acho ele lindo. Então vamos guardar. Então eu não vou focar muito em Shine, não, rapaziada. Mas é isso. Lendários excluídos. Vou excluir essas Cresselas aqui também, ó. Foi as últimas que a gente fez. Então a gente só pega aqui e dá nela. Vou deixar uma Cresselasinha aqui só pra contar a história mesmo. Show. Oito Candy XLzinhos. Tá feito, né, rapaziada? Tá. Esses outros Pokémons normais, como eu falei, eu acho que vale mais a pena a gente trocar com alguém, né? Porque assim a gente tá ajudando a pessoa também. E se a gente fazer troca espelhada, eu posso transferir depois e ter chance de Candy. Seria algum fazer agora, né? Pra já ter esse Candy dobrado. Mas tudo bem, rapaziada. Acho que tá feito. Não tem outros aqui que eu queira transferir. Eu acho que esse evento é mais palendário e o resto vale a pena trocar, já que eu tenho amizades que possam trocar comigo. E é isso, rapaziada. Tá feito. Agora, vamos aproveitar ainda que o evento tá rolando um pouquinho. E eu vou esperar se a gente for passar pra gente dar uma saída aí pra poder tentar caçar algumas coisinhas antes que o evento diga tchau. Bom, rapaziada. Como vocês podem ver, eu já tô em outro dia completamente diferente. Mas a gente vai tentar fazer uma coisa aqui um pouquinho especial. A gente veio aqui pra poder dar shine check. É especial. Não deixa de ser especial. Faz todo dia? Faz todo dia. Mas não deixa de ser especial. Todo dia vivendo coisas especiais. Só que todo dia vivendo problemas com a internet, rapaziada. Então um tempinho aqui, já na... Opa, carregou. Carregou, carregou. Vai abrir agora. Pelo amor de Deus. Bom, rapaziada. Basicamente, a gente fez a nossa missão que era daquele dia. Era daquele dia lá de excluir lendários. E agora a gente começa a acumular eles de novo. Bom, o lendário atual que tá na raid é a Cressélia. Eu não tenho nenhum interesse em pegar mais delas. A gente já fez um videozinho aí. Pegamos 10 e foi o suficiente pra encontrar o shine. Então, realmente, lendário não é algo tão difícil de conseguir shine se você tiver disposição pra caçar. E, obviamente, você tem que acabar gastando um pouquinho de dinheiro com passes. Mas, pra quem caça sem gastar muito, eu aconselho a tentar fazer tipo umas 10 raids. Mano, não vale muito a pena focar muito num lendário igual eu faço aqui nos vídeos. A não ser que seja o seu, tipo assim, um lendário da sua vida. Você vai juntar as suas economias, vai pegar 10 reazinho, vai botar ali pra você comprar uns passezinhos e fazer um negócio aí. Eu entendo. Aí, tudo bem. Mas, pra qualquer lendário estranho assim que tiver na raid, não vale muito a pena você gastar o seu tempo e o seu dinheiro. Mas, tá bom. Ó, vamos ver se vai carregar a internet aqui. Mas, eu já tô achando que molhou. Então, tô... Opa, molhou nada. Rapaziada, deixei um chequezinho na tela pra vocês ficarem ligados. Fechou? Boa, rapaziada. Terminamos. É, eu deixei um cheque em todos os pokémons que tinham disponíveis aqui. E, rapaziada, não sei se vocês perceberam, mas a gente tá aí com muitos pokémons do tipo água aparecendo, principalmente os iniciais. Ontem, quando a gente excluiu os pokémons lendários, a gente tava durante o dia da comunidade do pokémon Shinx. E agora, a gente tá aí no evento do Ed Sheeran. Não sei se você conhece esse cantor aqui que tá aparecendo, mas, basicamente, ele tá fazendo um collab junto com o pokémon Goal. E, por algum motivo, acharam que o Ed Sheeran tem tudo a ver com pokémons do tipo água. Talvez seja os pokémons favoritos dele. Então, nós estamos spawnando aí o Squirrel, Totodile, Mudkeep, Oshwat, Piplup e todos esses outros pokémons do tipo água que a gente já conhece, principalmente os iniciais. Não sei se outros tipo água também estão aparecendo, mas esses aí são de garantia, tá ligado? Então, dá-lí que dá-lí neles, rapaziada. Vamos tentar pegar, principalmente, os nossos Squirrels e Indiox. Mas isso fica pra outro vídeo, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou indo nessa. Valeu, falou e tchau!